O Fabio Quartararo está lembrando o Mark Marques nos melhores anos dele, no sentido de que por mais que o Quartararo não tenha o brilho do Marques, não seja um gênio, um espetáculo igual ao Marques, ele está dominando a categoria de uma forma que faz tempo que a gente não vê alguém capaz de bater roda com ele. A gente não projeta ninguém capaz de bater roda com ele no final do campeonato. A gente está falando de um campeonato que está na metade e o Quartararo tem tudo, muito tudo para ser campeão. É uma situação curiosa, porque eu não sei até que ponto essa superioridade do Quartararo está indo bem ou os rivais serem muito inconsistentes. Porque assim, por um lado, ok, o Quartararo é o que mais venceu a corrida, certamente é o que está melhor, mas eu fico com a sensação também de que ele vai ser campeão meio que por W.O., porque ninguém está querendo disputar esse título de verdade. Por exemplo, a gente teve o Jack Miller vencendo duas corridas seguidas, sofre para ir para o pódio, desde então abandonou ontem. O Vinhares dispensa comentários, murchou por completo depois de vencer a primeira corrida do ano e agora está de mal para a equipe. O Marques, a gente já sabia que a vitória dele em Sachsenheim tinha sido uma coisa muito especial e que não ia se repetir tão cedo. Então, a gente está em uma situação em que o cara mais perto de incomodar o Quartararo é o Zarco, então está difícil. Mas assim, ontem em Assenheim a gente viu, de fato, uma atuação muito boa do Quartararo. Até a gente tinha o Banhaia ameaçando bastante, parecia que ia ser uma briga boa entre os dois. Aí o Banhaia é punido, sai por completo da briga pela vitória e acaba ficando de novo a vitória com o Quartararo, que assim, não chegamos nem na metade do campeonato ainda, mas vai ter que acontecer alguma coisa muito especial. Para a briga do título mudar por completo. Porque assim, ano passado a gente virou muito que o Quartararo deu uma pipocada, o Quartararo venceu as duas primeiras corridas, podia ter controlado o campeonato e deixou escapar. Mas esse ano eu vou ficar muito, muito surpreso de acontecer algo parecido. Ele parece ter tudo sob controle, ele parece estar em um nível acima. E mais do que isso, todos os outros candidatos ao título que a gente poderia imaginar no começo do ano, eles não estão fazendo por onde. E o Quartararo, a pior corrida dele foi ruim por uma coisa que fugiu do controle dele, que foi o tal do One Pump em Jerez, que ele não fez top 10. Quando o corpo dele não impediu ele próprio, ele foi lá e conseguiu quase sempre um top 5, conseguiu ser muito constante no pódio. Então, assim, me parece bem claro que, bom, ele é o piloto a ser batido, já era há bastante tempo. Eu acho que a novidade agora é que, assim, além de ser o piloto a ser batido, está claro que não tem quem possa bater ele nessa altura do campeonato. E aí E aí E aí